Servidores da Rede Estadual de Educação do Sul de Minas aderiram à paralisação nacional da categoria. Os trabalhadores pedem a revisão da tabela salarial. O reajuste não ocorre há 12 anos e há uma defasagem nos valores entre nível médio e nível superior. Seria a equiparação salarial dos analistas educacionais com os analistas inspetores. E a diferença, para ser corrigida também, dos técnicos da educação, de 85% dos analistas. Há pelo menos 10 anos, os servidores do setor administrativo ganhavam o equivalente a 3 salários mínimos. Hoje, os rendimentos não chegam a 2. E a decisão em relação à greve ocorreu em uma assembleia e atinge 50% da superintendência regional de ensino. A princípio, era com data fim até o dia 18 de agosto. Como nesse período nós não tivemos nenhum retorno do governo, então foi decidido em assembleia, dia 15 de agosto, que a greve continuaria a partir do dia 19 por tempo indeterminado. A adesão, ela oscila um pouco, mas temos superintendências com 90%, 95%. Somos 47 superintendências no estado todo de Minas Gerais. Algumas outras superintendências, 60%, 70%, 80%, 85%. Nós aqui em Poços de Caldas, 55% a 60%, mais ou menos nessa faixa, a adesão à greve. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Poços de Caldas apoia a paralisação. A diretora da subsede ressalta que a greve é por tempo indeterminado e atinge diversos setores da superintendência. Todo o pessoal da superintendência agora votaram em assembleia por tempo indeterminado para essa paralisação. Na verdade, eles estão reivindicando as distorções dos salários deles. Os servidores contam com o apoio de outras cidades da região e esperam, assim, chamar a atenção do poder público para resolver a situação. Vai ter uma assembleia também em Belo Horizonte, onde vão estar todas as superintendências de Minas Gerais para reivindicar os seus direitos. A superintendência regional de ensino do município diz que a paralisação é um direito do trabalhador. Entretanto, Rosemar ressalta que as negociações com o governo do estado já estão em andamento. Uma negociação que não foi só de conversa, não foi assinada e se traduziu em lei. Agora, o governo diz, o caixa não tem para esse momento, mas não está guardado. Nós vamos, em 2016, como foi combinado com o sindicato, nós vamos estar vendo toda essa carreira e a possibilidade do aumento para essa categoria que está dentro da categoria dos trabalhadores em educação.